Aqui na passo a passo, mamãe, tem tudo pro quarto do bebê, pro enxoval. Pode combinar tudo com os bichinhos, com os kits. Aliás, já quero dar a dica, viu? Kit pra berço padrão americano e kit mini cama tem a pronta entrega. E se você quiser pro quarto da babá, o kit cama solteiro, tem aí... é só encomendar. Eu faço só encomenda. Aliás, eu tenho uma grande variedade, tanto em kit como em coordenação. A mamãe vem aqui e monta do jeitinho que ela sonha. Que ótimo! Olha, e tem a linha íntima gestante, tem a linha pra prematuro também. É fácil você vir até aqui, viu? Tem uma perua que vai buscar você no metrô Tiradentes. Ou então na estação luz de trem. Tem estacionamento na redondeza. Quer dizer, tudo fácil, fácil e acima de 100 reais melhor ainda. Isso, nós dividimos em três vezes no cheque. Sem entrada e sem juros. 30, 60 e 90. É bom demais, né? Não precisa nem gastar o seu décimo terceiro aqui. Mas se quiser, pode vir. Fique à vontade, gaste tudo que você tem direito. Que o preço é realmente muito bom. Isso, aqui nós temos o bora e regata a 1,90 até o extrajeiro. Ai, que bonitinho, que baratinho. O banho de sol a 3,90 também até o extrajeiro. E esse aqui, Polo? Esse daqui é o bora e polo. Eu tenho pra menino e pra menina a 3,90 também até o extrajeiro. E este? Aqui é o macaquinho em malha, tá saindo a 4,90 até o extrajeiro. E tem mais, mamãe? Esse macacão em malha com pezinho até o G, saindo a 4,90. E esse, Luizá? Esse daqui é o vestidinho mais o bora e saindo a 6,90 até o extrajeiro. Ai, não pode, não pode e não deve perder. Tem que vir pra passo a passo. Todos os dias de segunda a sábado, domingo não abre. Fica na General Flores, 164. E o telefone? É o 3338-1000. Passo a passo, mamãe? Tem que vir comprar tudo que você precisa.